Oi pessoal, sejam bem-vindos a este canal. Eu sou a Bruna Silva e hoje eu estou trazendo mais esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje não é muito longo, é só uma breve explicação sobre o aplicativo CapCut ou CapCut, eu não sei pronunciar, enfim. Mas gente, eu vou ensinar vocês como é que faz, como é que utiliza os modelos prontos do CapCut para botar as fotos de vocês nos modelos. Assim, é uma coisa bem simples, mas tem várias pessoas que não sabem, inclusive no meu dia-a-dia várias pessoas vêm me perguntar no meu pessoal mesmo como que eu utilizo o CapCut, como eu faço aqueles vídeos, né, os edits. Então eu vou mostrar para vocês, acompanhem aí. Bom, gente, vocês vão começar então baixando o aplicativo do CapCut, esse aí que está na minha tela inicial. Não tenho certeza se ele é só para Android ou também é para iOS, mas vocês olham na loja de aplicativos do celular de vocês, creio eu que seja para iPhone e para Android. Mas dê uma olhadinha lá. Assim que baixar vocês abrem o aplicativo, vai aparecer essa tela inicial. Ali embaixo tem várias linhas, né, editar, modelo, tutorial, inbox, o eu que é a tua conta. E tem o novo projeto, câmera, shortcut, várias coisas ali que você pode fazer. Mas eu vou mostrar para vocês hoje o modelo, então vocês vão apertar ali em modelo. Ó, vai abrir já essa parte de modelo no Para Você, já tem vários modelos prontos que você pode escolher qual você quer usar. São modelos que estão em alta agora, né. E é uma... é facinho, eu vou mostrar para vocês agora. Vou escolher algum aqui para dar um exemplo para vocês. Esse do Pica-Pau está bastante em alta agora, no TikTok também. Então eu vou escolher um aqui para mostrar para vocês. Estou pensando em pegar esse do Pica-Pau ali. Vou escolher esse aqui. Ó, gente, aqui já está o vídeo, né. Aí está sem som no final, ali quando aparecer eu boto com som o vídeo pronto para vocês verem. Aqui a gente vai escolher as imagens. Ali embaixo dá para ver ali, ó, selecionar sete clipes. Aí no caso, né, vamos selecionar então ali os sete clipes que estão pedindo. Dá para botar foto ou vídeo. Aí eu vou selecionar aqui, foto e vídeo. Desculpa esse barulho, gente. A máquina está lavando e às vezes ela dá uma batida assim. Ó, já foi selecionado sete. Aí, ali tem o botãozinho avançar. E o que a gente vai fazer? Vai apertar ali. Automaticamente já está pronto aqui, né. O vídeo já vai ser editado diretamente pelo aplicativo. E é isso aí, está pronto. Aí a gente vai apertar lá em cima no exportar, que é o botãozinho para salvar. Dá para escolher ali exportar sem marca d'água, que daí é direto pelo TikTok. Ou se não se importa com marca d'água, coisa assim, só tem exportar. Porque no exportar sem marca d'água, no caso, vai direto para o TikTok. Então, depois que você é postar no TikTok, daí aperta ali que já vai direto. Já vai salvar lá, isso está normal. Aí aperta ali e já vai salvando. Automaticamente já vai salvando ali o teu vídeo. Ou edit, como as pessoas costumam chamar. Ó, 99%. Não costuma demorar muito, rapidinho. Normalmente já está exportado o vídeo, pronto, salvo. E ele salva lá na galeria. Na maioria das vezes ele salva na câmera. Na pasta lá da câmera. Difícil. Tipo, nunca aconteceu comigo de salvar em outro lugar. Sempre salva lá na pasta da câmera. Então, vamos entrar ali. Assim que tu sair ali, já vai entrar de volta onde você estava, né? E vamos entrar lá na galeria que eu vou mostrar para vocês. Ó. Daí a gente vai ali na biblioteca e na câmera. E já está salva ali na câmera, como dá para ver, né? Então o vídeo foi esse. Espero que tenham conseguido entender. Me sigam lá no meu Instagram. O link está na descrição. No meu TikTok também. Vou deixar o link aqui na descrição. E é isso aí. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.